Vou mostrar a dança da Sucuri, nosso centro do Pantanal agora. Mostre ela, Jô. Então, não dá nada. Não dá nada. Eu fio, hein? Eu fio. Ela engoliu o bezerro. Ela engoliu o bezerro, Sucuri. Não dá rirão, né? Muito sexo, mano. Essa Sucuri tá grávida. Não dá rirão, né? Não dá rirão, né? Não dá rirão, Sucuri. Não dá rirão, Sucuri.